Sejam todos muito bem-vindos e a paz do Senhor. Sabe aquela oração que você fez? Aquele pedido ao Senhor que você não fez talvez assim, não fez de qualquer jeito, você fez com muita perseverança, por madrugadas, você fez dia após dia, pois é. Sabe essa oração? Ela foi ouvida pelo Senhor. E eu quero profetizar que aquele milagre tão esperado, tão desejado, tão orado, ele vai chegar na tua mão. O Senhor é aquele que envia para a tua vida, porque ele sabe da tua estrutura, ele sabe daquilo que você está precisando, e o tempo de você receber, o tempo do recebimento está chegando, derrestro plácio minédria, para a glória de Deus na tua vida. Se você já crê, já confirma aí com teu amém, declarando, eu creio nesta palavra. Meus amados, a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1, e no versículo 13, diz assim, O anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. É tão somente essa parte que o anjo fala a Zacarias, dizendo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A palavra de Deus, meus amados, vem aqui nos dizer, que Zacarias, ele adentra aqui na presença do Senhor, para oferecer incenso no altar do incenso. E sabe o que é interessante? A Bíblia vai nos falar que quando ele entra no santuário, ele encontra o anjo de pé do lado do altar. E o anjo diz algo interessante, que eu acabei de ler com vocês. O anjo diz, Zacarias, não temas, as tuas orações foram ouvidas. Mas eu quero que você perceba uma coisa. As orações cujo aqui o anjo estava se referindo a Zacarias, não eram orações somente daquele momento, daquela atualidade, não. Eram orações antigas, eram orações concernentes ao ventre de Isabel, sua esposa. Então, não foi uma oração de hoje, de agora, de momento, não é? Foi uma oração chorada, buscada, aclamada, rogada. E eu imagino que tinha oração ali de anos. Tinha oração ali que talvez Zacarias nunca ouviu nenhuma resposta. Tinha oração ali que talvez Zacarias pensou que Deus nem sequer tinha ouvido, mas tinha chegado até o trono de Deus. Deixa eu profetizar nessa noite sobre a tua vida. Pense que Deus, você que está pensando aí que Deus não ouviu o teu gemido, não ouviu o teu clamor, não ouviu a tua oração, da tua alma, esse clamor da tua alma. Você que pensa que Deus não ouviu aquele clamor na madrugada, que pensa que Deus não recebeu o teu propósito, o teu jejum, a tua consagração, as suas campanhas. Deus manda falar nessa noite pra você, descansa o teu coração, porque as tuas orações de restroplássima inédita foram ouvidas. E as orações que você fez na presença de Deus estão sendo geradas, estão gerando milagres na face da terra, fora do seu mundinho de luta, não é? Lá estava Zacarias, diante do anjo, recebendo uma resposta de Deus, que quem sabe a terra tinha desistido até de receber a resposta. Mas Deus estava ali dizendo, Zacarias, através do anjo, as tuas orações foram ouvidas, Zacarias. E eu imagino Zacarias pensando, qual delas será, hein? Qual oração? Não é assim quando Deus fala pra gente qual foi? Qual será, meu Deus, que o Senhor disse que ouviu? Porque a gente quer saber qual foi que ele ouviu, porque a gente quer ter a segurança maior ainda, que Deus vai fazer algo a respeito daquilo. Porque eu imagino também que ele, Zacarias, ele era sacerdote. Ele tinha uma vida, então, contínua de oração. Isso não era algo incomum, nem algo de desespero de Zacarias. Era algo rotineiro. Ele orava sem cessar. Eu acredito assim, por ser ele um sacerdote, não é? Mas quando o anjo fala, as tuas orações foram ouvidas, eu acredito que no coração de Zacarias, ele se questiona qual delas. Porque eu imagino, meu irmão, como todo ser humano, que a gente não leva só uma necessidade ao Senhor. A gente leva a nossa vida ao Senhor. A gente leva a nossa família ao Senhor. A gente leva os nossos amigos, nossos parentes, todos aqueles que nos pedem oração ao Senhor. Então, se o anjo perguntar a mim ou a você, ou melhor, diz a mim a você, que as nossas orações foram ouvidas, a gente qual? Foi pela minha família, foi pela minha casa, foi pelo meu parente, foi pela enfermidade, foi por aquele problema. Meu Deus, aquela situação que eu tenho que resolver na segunda. Qual delas? Não é? Eu imagino que pelo fato dele também ser avançado em idade, e a sua esposa também já está na velhice, eu imagino que havia alguns tipos de oração que talvez Zacarias nem fizesse nem mais. Não é assim? Sabe? Como a oração para ter descendência, a oração para gerar um filho, eu imagino que ele nem pensava mais em pedir isso. Eu imagino que esse tipo de oração já nem existia na listinha de pedidos de Zacarias ao Senhor. Já não existia na vida de Zacarias. Eu imagino que ele começa, então, a se perguntar qual das orações, Senhor? Eu imagino que ele pensa no seu coração qual delas que o Senhor me escutou. Porque pelo fato dele ser sacerdote, eu creio que ele orava bastante. Agora imagina só, Deus na sua sabedoria, na sua perfeição, ele usa a boca do anjo, e ele diz, Zacarias, eu ouvi as tuas orações. E a tua esposa, chamada Isabel, ela vai gerar um filho. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu ouvi, Zacarias, a tua oração. Foi aquela oração que você pensou que não ia ter mais resposta e você já tinha desistido até de orar. Eu ouvi, Zacarias, e foi exatamente aquela oração que tu pensou que eu nunca ia falar com você que eu vim lhe dar resposta. Porque a resposta nem sempre vem no tempo que a gente quer. É por isso que muitas das vezes o Senhor me já tomou aqui para ministrar para você, dizendo que você ore pelas pequenas coisas. Porque você, às vezes, a gente deixa crescer para orar, pensando que quando orar a resposta já vai vir logo. Nem sempre. Às vezes vai passar muito tempo, então já ora quando é pequeno, porque quando ele se torna gigante, Deus já está, você já está com a resposta de posse de vitória. Então, Deus aqui, eu imagino que fala para Zacarias, é como se estivesse dizendo para Zacarias, olha, Zacarias, eu ouvi exatamente aquela oração para você, que para você era impossível. Mas deixa eu falar algo da parte de Deus, meu irmão, para a tua vida. Algo da parte de Deus, minha irmã, nessa noite, para a tua vida. Para você que está nessa hora, nesta live, Deus ouviu a tua oração. Ele viu a tua impossibilidade. E Ele está dizendo, dentro da palavra, para você, Ele dando a resposta que você estava aguardando há muito tempo. Ele está dizendo, aquieta, porque já está sendo enviada a tua resposta. Se aquiete, resta o plástico, Minédria, porque aquilo que a tua mão não conseguiu fazer até aqui, você vai ver a mão de Deus operando neste lugar onde você está. Aquiete-se, porque Deus já recebeu aquilo que você clamou. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver o milagre sendo gerado diante dos teus olhos para a glória de Deus. Não esqueça, tudo é para a glória de Deus. Já dá glória a Deus aí. Eu imagino aqui Isabel gerando vida, porque a Bíblia vai dizer que Deus prometeu e Deus cumpriu. Porque Deus não é para mentir não, meu irmão. Pode passar o tempo que for, porque já temorou Deus demais com a resposta, então Deus vai agir logo. Nem sempre. Com Abraão não foi rápido, não é? Já recebeu a mensagem, a revelação, a resposta, já em idade avançada. Veio logo, veio não, tanto que eles se desesperaram. Por isso que Deus está lhe dizendo, não se desespere, e aqui é do seu coração. Porque ele sabe o tempo. Para o homem está demorando, para você está, ou está insuportável. Mas Deus te faz suportar. Porque Deus não é homem para quem, nem filho de homem para quem se arrependa. Derresta o plástico minério. Ah, irmão Rosa, mas é porque eu vi, eu já vi anos se passaram e eu não recebi. Então, não sei se vai chegar para mim. Quem disse que não vai chegar para você? Quem foi que abriu a Bíblia e viu uma passagem bíblica lhe dizendo que não vai chegar para você? Ministrou isso na sua vida, pelo amor de Deus. Quem disse que não vai vir para a palma da tua mão? Hein? O Deus que prometeu, ele é poderoso para cumprir. Aleluia. O Deus que te prometeu, ele vai fazer se realizar, se materializar. Porque daqui a pouquinho, você vai ter surpresa. Então, aquiete-se o coração. Aquiete-se, porque Deus não volta atrás na sua palavra, não. Ah, já tem tempo, eu acho que nem era de Deus. Fique na sua posição. Meu irmão, tem coisa que está se cumprindo hoje, na minha vida, que sabe quantos anos tem que Deus falou comigo usando um vaso, 30 anos. Eu não pensei que por muitas das vezes que aquilo não era de Deus, não vou morrer preta, claro que eu pensei. Mas, olha aí, Deus cumprindo. Meu irmão, se a palavra for liberada, uma hora, como diz a Bíblia, ela não volta vazia, não. Se o cérebro está na presença, ela não volta vazia, não. Então, aquiete o seu coração. Porque tudo pode estar te dizendo aí que não. O cenário pode ser a grande impossibilidade. Muitos podem se levantar até desacreditando daquilo que você está esperando. Mas, se saiu da boca de Deus e foi Deus quem te falou, daqui a pouquinho você vai ter surpresa, derrestro, plástico. Então, já declara aí nos comentários, em nome de Jesus, eu creio nesta promessa que Deus tem a minha vida. Eu vou ter surpresa de Deus, porque você vai ter surpresa de Deus na palma da tua mão. Eu imagino aqui as pessoas passando por Zacarias e Isabel, vendo Isabel ali com o menino no braço, e eu imagino as pessoas olhando e falando assim, se cutucando umas às outras. Como é que isso aconteceu? Me diz. Meu irmão, porque se hoje já é surpresa para mim e para você na nossa geração, imagina naquela época quando a ciência não era avançada. Você não tinha estrutura para isso que você está para receber, mas Deus já lhe capacitou, Ele estruturou para você receber. Eles podiam olhar para ele e dizer assim, mas Zacarias, como pode ter sido? Você não tem estrutura porque você já é velho. Isabel não tem estrutura porque já é velha. É onde não há, é onde há o campo de impossibilidade que Deus vem e acha. Por isso que o nome é milagre. Porque se não fosse impossível, não era milagre. Era algo comum que qualquer um faz. mas se é Deus, se pediu a Deus, Deus vai operar e vai ser para a glória dEle. E a glória dEle é assim, é para surpreender, é para olhar e dizer, não, não tem outro jeito, só podia ser Deus na vida deles. Muitos, eu creio, que perguntavam, vocês dois já estavam na velhice, não tinham mais condição humana para se realizar isso. E eu imagino Zacarias olhando e dizendo assim, sabe como foi que aconteceu? Glorificando e agradecendo o nome dEle. Deus ouviu a minha oração. Vai ter gente olhando para você, meu irmão. Vai ter gente olhando para você, minha irmã. Quando vê esse homem convertido do teu lado, minha amada. Vai ter gente olhando para você quando vê tua vida sentimental sendo abençoada. Vai ter gente olhando para você quando vê a tua vida profissional e financeira transformada. Quem? Ele só vivia desempregado pedindo sua ajuda aqui e ali e acolá. Deus vai transformar. Vai ter gente olhando para você quando vê o milagre na palma da tua mão. E perguntando como foi que aconteceu. Eu te conheço e não é de hoje, é de muito tempo. E eu sei que você não tinha estrutura para isso. Eu sei que você não tinha estudo para estar onde está. Eu sei que você não tinha conhecimento. Eu sei que você não tinha amizade. Eu sei é justamente vida daqueles que estavam bem pertinhos julgando. Sabe? Julgavam pela aparência e agora vão glorificar Deus também por tudo que viram e criticaram e julgaram porque vão reconhecer porque eles mesmos disseram com sua boca que você não tinha estrutura. Então agora é a hora de dizer verdadeiramente é Deus na vida dele. Verdadeiramente é Deus na vida dela. eu sei que você não tinha condições. Eu sei que não havia possibilidade na tua vida. Aí vai ter gente perguntando como foi que aconteceu de resto o plástico. Aí você vai abrir a boca creia nisso e você vai dizer Deus ouviu a minha oração. Declara aí nos comentários Deus ouviu a minha oração de resto o plástico minério. Porque Deus está dizendo que milagre desejado orado esperado chorado vai chegar. Vai ter gente perguntando como foi que aconteceu e você vai dizer foi a oração que eu fiz e no tempo determinado Deus me deu. Esse ministério foi gerado em oração. Esse casamento foi gerado em oração. Essa vida sentimental abençoada foi gerada em oração. Essa vida financeira próspera foi gerada em oração. Deus está dizendo para você olha para cá tem coisa sendo gerada em oração porque você abriu a tua boca e clamou porque você foi para a presença do senhor olha para aqui onde não havia possibilidade você depositou a sua fé então você depositou tudo o que você tinha e eu imagino que foi surpresa não somente para Zacarias e Isabel foi surpresa para todo aquele lugar aquele lugarejo ali onde eles moravam foi surpresa para todos que conheciam eles foi surpresa para todos que viram milagre na mão de Zacarias e Isabel embalando fazendo dormir a cantoria na casa de Zacarias mudou era só apagar as velinhas se bem que não era vela candeeiro e não sei lá como é que iluminavam que me fugia a memória a lamparinas e dormir agora não agora para fazer dormir o bebê vai mudar meu irmão a paisagem do teu cenário vai mudar a tua rotina o milagre que Deus está trazendo para a tua vida você está entendendo você que acordava aí às oito às nove não agora não você vai acordar antes porque você vai ter que bater o ponto aleluia a porta de trabalho vai sair vai abrir então quer dizer eu imagino as pessoas olhando então dizendo assim até quem não conhecia não é imagina olhar para Zacarias e Isabel em idades avançadas não é e vendo não aí eles podiam até se cochichar uns com os outros e dizer assim não a gente leu não foi o sacerdote não leu naquele dia não foi quando a gente estava no templo estou conjecturando tá no templo de Abraão e de Sara mas na nossa geração eu nunca soube se era surpresa para eles meu irmão era surpresa para eles pela idade por achar que Deus fez no passado e não fazia mais talvez você também leia a Bíblia e dizia isso tudo foi lá no antigo testamento não se fala você não já viu como é que ele vai realizar então agora porque Deus é o mesmo mundo e hoje até também basta ele querer então imagina não é Isabel chegando em um determinado lugar que ninguém sabe quem é ela mas vê ela com o filho no braço é seu neto não é meu filho véia mentirosa dizendo que é filho dela eu já passei por isso porque o meu mais novo papai da Emanuele que vocês sempre falam ele hoje o sol já é castigadinho do sol mas quando era bebê ele era muito alvinho e eu mais bronzeadinha claro mais velhinha aí meu irmão quando andava com o menino era problema no oxe cadê ah que benção e a mãe dele deixa a senhora a você andar assim com ele é era pensava que eu era babá dele fui muitas vezes confundida como se fosse babá dele aleluia eu digo não é meu olhava pro bebê olhava pra mim olhava pro bebê olhava pra mim e ficava com quem disse será que essa mulher roubou essa criança eu debaixo do sangue do cordeiro eu ficava constrangida com o olhar das pessoas tanto que eu fugia da situação e se fosse o marido então era que era mais pior por quê porque o meu marido mais moreninho do que eu aí é que dava você tá entendendo então já imagina Isabel com aquele bebê de idade avançada andando pra lá e pra cá com o menino arrumou esse menino aonde eu imagino as pessoas olhando dizendo é seu ou você tá cuidando dele pra alguém não é meu mesmo foi Deus que me deu vão olhar meus amados chama atenção não adianta isso que eu tô falando aqui sabe pra quê pra você entender que quando Deus operar o milagre na tua vida vai ser despantado dessa maneira as pessoas não vão vão se desacreditar não é porque é você é porque é grande a benção pra você é porque é maravilhosa demais e eles vão se perguntar como é que pode será que é dela mesmo será que é dele mesmo essa porta de trabalho esse bom marido esse é o marido dela mesmo era por esse homem que ela lutava meu Deus ela não disse que ele era nem conhecia Jesus como é que dá tanto glória na igreja aleluia vão olhar e vão dizer como é que pode ela não tem estrutura ele não tem estrutura pra receber isso isso é muito pra ele isso é muito pra ela ah o que fulano foi levantado pra quê menino oxe é muito é muito pra ele deixa ele só de auxiliar mesmo mas Deus quer lhe chamar pra ser subir degrau pro degrau pra chegar pastor não é o homem que vai vetar que vai impedir que vai bloquear nem homem nem demônio nenhum se Deus quer se Deus tem vai realizar pode dizer que você está com a idade avançada que você não arranja mais trabalho de carteira assinada se Deus quer ele vai assinar pode dizer que você não tem direito no INSS no benefício se Deus quer ele vai lhe dar a última palavra vem de Deus pode a ciência dizer que o diagnóstico os exames equipamentos eletrônicos magnéticos da ciência não dá um resultado bom diagnóstico bom pra você mas se Deus quer ele vai pode todo mundo dizer se juntar num montão numa grande comissão pra dizer não dá pra ele não dá pra ela não tem pode o juiz dizer eu não vou dar causa ganho que isso aqui eu não quero dar mas se Deus quer tira a sono incomoda muda quadro da história situação e o camarada chamado juiz se vê numa saia tão justa que ele acaba assinando a Bíblia fala de uma parábola sobre isso então se Deus quer meu irmão não tem que impeça então você tá entendendo que o seu negócio é só você e Deus Deus e você você e Deus porque não é um homem que vai fazer vão se surpreender agora lhe criticam isso é preparativo de Deus pra teu milagre as críticas as calunhas as difamações eu sei que é doloroso eu sei que é difícil a nossa cabeça dá um assim uma rodopiada quando a gente tá vivendo tudo isso é um desespero uma angústia muito grande mas se a gente analisa friamente pela Bíblia você entende porque o Espírito Santo traz a revelação que tudo isso é um preparativo porque quem é que vai dar glória você sozinho não precisava disso não Deus vai lhe dar um milagre porque aqueles que lhe criticaram vão dizer verdadeiramente foi Deus e aqueles que nem conheciam vou dizer como pode ter acontecido isso me conta que eu também quero receber aí é sua vez de você aí é quando eu digo que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida porque porque é você que vai dizer glória tô lhe dizendo que promessa tem sempre uma condicional você que vai dar glória você vai dizer não foi Deus que me deu como é como é que pode você chegou até aqui como foi Deus que me deu foi Deus que me fez foi Deus que abriu como é que esse diagnóstico aqui eu fiz o exame semana passada e a senhora estava com esse câncer e agora não estou vendo nada vamos refazer outra vez que eu não estou entendendo nem nada meu senhor se eu quero fazer eu só pode fazer eu só não vou pagar porque eu estou lhe dizendo que quem fez foi Deus aí eles não aceitam e ficam refazendo e refazendo refazendo porque não quer se chamar de louco maluco para dizer que a culpa é dele ou que ele ou colocar em dúvida alguma coisa mas a questão não é essa a questão é que Deus quando coloca a mão ele opera o milagre deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite vai ter gente olhando para o teu milagre na palma da tua mão de resto praço e vai olhar é você mesmo ou é de outra pessoa que estão falando por aí vão olhar para aquilo que Deus sabe vai te dar você está orando pela tua vida financeira pela sua vida sentimental pela sua vida amorosa por uma porta de trabalho por uma causa da justiça por algo que você está buscando em Deus pela sua cura divina mas vai ter um tempo que vão olhar para você e vão dizer é você mesmo ou você está cuidando para alguém é você mesmo que está nesse nesse trabalho ou você está aqui cuidando só um passando um tempinho período porque enquanto alguém está de férias não eu fui efetivado eu passei no concurso foi Deus que abriu a madre foi Deus que trouxe o homem quando trouxe trouxe assim olha eu quando orava eu sei me perdoa eu sei que quando eu pedi oração eu dizia que era pelo marido que nem conhecia Jesus mas é que quando Deus trouxe trouxe assim ele ele assim teve uma experiência com Deus que parece que ficou que nem Paulo aleluia só dando glória porque vão perguntar para você enquanto você não está vendo nada o grande peixe está andando dentro desse oceano aleluia para quem já me acompanha está entendendo o mistério ainda do peixe então vão perguntar é você mesmo que está administrando para alguém ou é é seu ou é de alguém que você está cuidando esse 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 comércio essa empresa ou minha filha por favor me diga me chama aí o o o o dono da empresa que eu gostaria de falar não é comigo mesmo pode falar é a senhora mesmo que eu estou falando é o dono proprietário minha querida que eu estou querendo tratar de negócios com ele não é só eu mesmo pode falar vão perguntar se é seu mesmo se aquele comércio é seu se aquela empresa é sua eu queria falar com o dono aqui dessa dessa grande empresa cadê é aquele rapaz ali aí vê você alegre feliz porque ele tem alegre feliz né só glorificando dando glória cantando ruim aquela coisa alegria esfuviante não meu filho eu estou perguntando é o dono é o gerente não é o dono mesmo é aquele pode chamar ô seu fulano vem cá você vão perguntar e você vai dizer é eu mesmo foi Deus que me deu foi gerado em oração é cuidado por Deus é prosperado por Deus você lembra de Salomão Deus deu tanta sabedoria Salomão que diz a Bíblia que a rainha de Sabá foi querer saber se aquilo era verdade saber se esse homem tem essa sabedoria toda essa riqueza toda que o povo conta pera lá eu sou rainha mas parece que é uma coisa fora do comum fora do normal descomunal vou investigar a Bíblia diz que ela foi para isso e Salomão abriu as portas venha cá venha vou te mostrar quem fez foi Deus olha aqui quando acontecer da sua vida ficar transformada vão ter tratado é diferente na frente de algumas pessoas algumas pessoas vão olhar a princípio para você perguntando é seu marido mesmo aí você vai dizer é meu marido sim gerado em oração foi Deus que me deu mas irmã deixa eu perguntar o negocio não fica não fica magoada comigo não né mas assim a irmã já é meia velhinha né para casar né é minha irmã aparentemente sim mas Deus quis me dar você está entendendo não tem desculpa não tem idade não tem tempo não tem que estar fora de hora não tem ah porque já passou o tempo ah porque não dá para gerar ah porque não dá para casar ah porque não dá para isso ah porque não dá para aquilo ah porque não dá para aquilo outro meu irmão quando Deus quer dá para tudo quem ele é o dono do tempo você está entendendo Deus está falando para você não importa o tempo que passou nem o tempo que está para chegar eu vou operar o teu milagre esperado orado que está sendo gerado para minha glória vai ter surpresa na terra vai ter gente olhando perguntando se é seu mesmo não o senhor por favor eu gostaria de saber de tratar o gerente do banco isso é o gerente do banco querendo saber o senhor é o filho do doutor fulano não não meu pai não não o senhor não está entendendo meu pai não é doutor nem eu sou doutor esse nome aí que o senhor está buscando aí é o meu mesmo é meu mesmo a conta aí é minha mesmo você está entendendo não o senhor por favor aí não acredita né aí vai dar aquela desculpa me dê por mentireza a identidade o cpf com a minha foto bonitinha tome foi seu meu irmão é sua minha irmã tu vai dizer é meu foi gerado em oração a conta é minha foi gerado em oração a promessa é minha foi gerado em oração o marido é meu foi gerado em oração a vitória é minha foi gerado em oração a esposa é minha foi gerado em oração o filho é meu foi gerado em oração a cura eu recebi porque foi gerado em oração aleluia tudo que você está pedindo meu irmão está sendo gerado em oração é um ventre espiritual que você está gerando o seu milagre a sua vida próspera foi gerada em oração esse ministério abençoado prometido do senhor foi gerado em oração essa casa sua essa sua família de pé foi gerado em oração esse casamento lindo foi gerado em oração não vem nada de graça não até a salvação Jesus pagou na cruz do calvário então Deus está dizendo nessa noite para você aleluia que vai ter gente tentando tirar a prova dos nove quem é das antigas sabe que a prova dos nove não sei se hoje em dia acho que ninguém faz pelo menos no meu tempo das crianças ensinando já não existia muito isso não prova dos nove mas você entendeu vai tirar a prova dos nove para ter certeza se aquilo está certo chegando bem de pertinho de você perguntando pé das orelhas é seu mesmo vai conta para mim só entre nós é teu mesmo porque vai olhar para você e vai dizer não tem condição não pode se fosse outra pessoa eu até acreditava mas olha aqui não tem condição não bate tem alguma coisa fugindo aqui mas na na tabuada de Jeová bate cabe dá certo vão olhar para você vão se surpreender porque vai ser você mesmo que vai receber vai ser na sua mão que vai chegar derrestroplácio minebra aleluia louvado seja Deus Deus vai gerar e vai ser nos teus braços que o Senhor vai derrapositar vai derramar e vai abençoar então descansa teu coração vamos orar meus queridos louvado seja Deus hoje vamos orar o salmo 121 e na sequência e na sequência eu intercedo por sua vida então abra tua Bíblia aí louvado seja Deus no salmo 121 e repete comigo se quiser se não deixa eu interceder por sua vida eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal ele guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre soberano Deus eterno Pai maravilhoso grande eterno real verdadeiro Deus de poder Deus de graça Deus de glória Deus de unção Deus de renovo Deus de cura divina Deus de maravilhas perdoa os nossos pecados transgressões delitos meu Pai nos perdoa meu Pai te agradeço por tudo que o Senhor nos concedeu e cremos que o Senhor continua com as tuas mãos estendidas nos concedendo nos cobre com o poder do sangue nos dá o revestimento do teu poder sobre as nossas vidas ó Pai sabemos meu Deus que Satanás de todas as maneiras ele tenta meu Deus nos enfraquecer ele tenta meu Pai de todo jeito nos abater ele tenta de todo jeito ó Pai nos abucanhar mas só o Senhor é o Deus poderoso que pode fazer muito mais além abundantemente do que pedimos ou até do que pensamos é o Senhor meu Deus como diz a tua palavra que é o nosso refúgio a nossa fortaleza que é o socorro bem presente na hora da angústia na hora da tribulação na hora do desespero e eu sei que o Senhor vai materializar o milagre na vida desta ovelha eu sei que o Senhor vai materializar o milagre na vida deste irmão eu sei que o Senhor vai materializar o milagre na vida desta pessoa na vida deste inscrito na vida desse membro desse ofertante eu sei que o Senhor vai fazer meu Deus em nome de Jesus Cristo e Satanás não vai conseguir destruir essa família com engano ele não vai conseguir destruir essa pessoa com acusações ó Pai com ferimentos com doenças com enfermidades trazendo tentações fingindo ser aquilo que não é com a mentira dele mas verdade é Pai que Satanás ele sempre quer matar ele sempre quer roubar ele sempre quer destruir ele promete vantagem mas no fim Pai ele só destrói cobre Senhor este homem cobre esta mulher cobre a nossa vida com o teu poder do sangue de Jesus Cristo cobre cada ovelha cada inscrito cada membro cada ofertante ó Pai aqui deste canal com o poder do teu sangue cobre esta casa essa família esse lar com o poder do teu sangue meu Pai que neste momento meu Deus nesta noite o Senhor possa visitar esta pessoa o Senhor possa visitar esta família o Senhor possa repreender este mal Pai em nome de Jesus Cristo que está tentando ó Pai dragar tentando destruir tentando oprimir tentando paralisar esse homem essa mulher para que eles não conquistem não gerem os sonhos deles os planos ó Pai que tem apresentado dentro do teu altar para que o Senhor meu Pai avalie segundo a tua vontade para o Senhor gerar o milagre para o Senhor gerar meu Pai a bênção para o Senhor gerar meu Pai a vitória porque o teu filho está aí meu Pai colocando meu Pai tudo no teu altar derrota esse demônio que está cercando este casamento derrota esse demônio que está cercando esta família esta casa esse lar derrota esse demônio que está cercando a vida financeira a vida material a vida espiritual derrota Senhor esse demônio meu Pai que está cercando essa casa essa família meu Pai esse jovem esse rapaz essa moça dá um baixa dereminar raça hominaça nesse sofrimento dá um baixa nessa situação o Senhor o Senhor conhece o Senhor vê então desfaz as obras do diabo Senhor o Senhor viu meu Pai o que o mal fez em nome de Jesus Cristo a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo que o Senhor veio para desfazer as obras do inimigo que o Senhor veio para cancelar todo o plano satânico que o Senhor veio para cancelar todo o plano de morte meu Deus nós estamos nessa noite unidos em oração em uma só fé orando crendo no poderoso nome de Jesus Cristo e no poder do sangue de Jesus Cristo nós oramos ó Pai crendo que o Senhor nesta noite pode desfazer todo o plano contra a nossa vida contra a vida desta pessoa contra a vida desta ovelha contra a vida de todos que estão fazendo seus pedidos de oração aqui este plano que foi feito para essa pessoa perder a saúde para essa pessoa perder o salário para essa pessoa perder o emprego para essa pessoa perder até a própria vida quantos ó Pai que Satanás está aí soprando nos ouvidos deles querendo conduzir eles ó Pai tirar a própria vida que o Senhor o repreenda o Senhor o repreenda o Senhor o repreenda tu és o guarda o guarda fiel do teu povo o Senhor é aquele que guarda não com espada nem com escudo mas com a tua boca a palavra da tua boca não volta para te fazia antes de fazer o que te apraz assim como o Senhor não permitiu que Daniel fosse devorado por aqueles leões que o Senhor guardou Daniel meu Pai dentro daquela cova quantos leões ali rugindo estão bramando também Pai querendo estraçalhar este homem esta mulher querendo derrubar este jovem esse rapaz essa moça essa criança querendo rasgar meu Pai esse casal essa família que estão lutando para receber a sua bênção a sua vitória gerando embaixo de oração meu Deus em nome de Jesus Cristo Satanás tem lutado Pai para tragar as vidas paralisar a fé paralisar a estrutura espiritual levar para as drogas para os pecados sexuais levar para o cigarro para a cachaça para os vícios mas nós cremos no teu sangue nós cremos no poder do sangue deslevertido no cruz de calvário que o Senhor repreenda todo e qualquer embaraço que o Senhor possa desfazer todo o mal o sangue de Jesus tem poder eu te clamo nesta hora Pai alcança essa pessoa alcança essa família alcança-se lá alcança a paretela de perto e de longe desfaz todo o plano maligno desfaz todo o plano do diabo Senhor em nome de Jesus Cristo alcança-se lá essa família quebra meu Pai todo o mal em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus vai tocando em cada pedido de oração vai tocando e abrindo portos nos dá uma semana de vitória uma semana de bênção uma semana de resoluções uma semana de milagre de materialização de milagre de bênção de bênção rumo a nossa vitória meu Pai em nome de Jesus meu Pai de paz e alegria na tua presença para a glória do Pai para a glória do Filho para a glória do Espírito Santo amém e graças a Deus amém meus queridos amém meus amados que Deus abençoe a todos vocês abençoe sua vida sua casa sua família seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que você e sua casa você e sua família servirão ao Senhor debaixo das bênçãos do Salmo 121 é verdade crê nisso concorda na terra então declara nos comentários eu tomo posse das bênçãos do Salmo 121 meu querido minha querida irmã que Deus te abençoe poderosamente um forte abraço beija lá no seu coração deixa like esparrama nas redes sociais compartilhando se você tem voto propósito e oferta de amor está na descrição do vídeo também fixado na live qualquer meio e vias pelo qual você nos envia também é benção que Deus te abençoe grandemente no mais meus queridos até as 3 da madrugada ou então até o próximo vídeo